A transição das aulas para o online correu de forma suave e sem sobressaltos. Este semestre tenho duas turmas diferentes, uma de licenciatura e uma de mestrado. São turmas de características diferentes pela sua dimensão, mas as aulas no geral têm corrido muito bem. Utilizamos sistemas e modalidades diversas que vão variando de semana para semana, desde pequenos vídeos que gravo e que coloco numa pasta partilhada, até a disponibilização dos powerpoints e de textos de apoio, textos que os alunos leem e que depois, todas as semanas, no chamado momento síncrono, em que todos nos ligamos através da plataforma Zoom, discutimos esses textos, comentamos os vídeos, aprofundamos um ou outro ponto que suscite maior curiosidade aos alunos. Por outro lado, tem sido também a minha preocupação, enquanto diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, manter o funcionamento normal desta unidade de investigação. Nestas últimas semanas, temos estado particularmente concentrados na preparação de projetos para candidaturas a diversas fontes de financiamento, na gestão, na adaptação dos projetos que temos em curso às novas circunstâncias em que vivemos e também vamos, brevemente, lançar um conjunto de iniciativas, conferências e debates online sobre os quais daremos notícias nos próximos dias e nas próximas semanas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí